Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal Arte Medina, o meu nome é Tiago Correia. Estamos no pavilhão municipal para, mais uma vez, trazer-nos a tradição que é as fantasias de carnaval. E a abertura deste espetáculo começa com as habituais modas de viola, neste caso as músicas das modas de viola, aqui interpretadas por Francisco Ávila, Ilberto, José João, ainda também Eldar Heró e Isalino. Vamos ficar então com esta música tradicional da Ilha Graciosa. Estamos neste momento então no pavilhão municipal e estamos a ver a zona onde estão os figurantes das fantasias. São várias as fantasias que estarão presentes das diversas coletividades, desde os minis e míquens até aos sambas. Também estamos então agora a ver mais o centro aqui, é nesta zona que vão desfilar então as fantasias. E deste lado estão então as pessoas, algumas pessoas sentadas para vislumbrar aqui de onde nós estamos a filmar. Também está o recinto completamente cheio. Normalmente, todos os anos, frequentemente fazer-se um balanço, este ano poderá ter chegado novamente às 1.500 pessoas. Portanto, tudo a postos, tudo preparado para então ficarmos com estas músicas tradicionais da Ilha Graciosa. Fique bem, fico com o canal Arte Medina. É um abraço do Astides, do Eldar e do Tiago, onde eu irei comentar as fantasias também aqui no nosso canal. Olá, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora que nos esteja a ver esta reportagem. Cá estamos com o canal Arte Medina para levar até si em alta qualidade de imagem esta tarde de domingo de carnaval aqui, aqui no pavilhão Municipal Santa Cruz da Graciosa. Vai ser uma tarde bem animada, bem disposta, pois você vai ver tudo isto aqui no nosso canal. Aqui está o Aristides Silva, o Eldar Medina e o Tiago Correia para uma tarde bonita e divertida aqui com as fantasias da Graciosa. Vão desfilhar 16 fantasias aqui esta tarde. E a palavra vai novamente aqui para o Tiago Correia. Ora, muito bem, e vamos ficar então com o grupo de folclore da Casa do Povo de Guadalupe, os cantares das músicas tradicionais da Ilha Graciosa. Tudo a postos, tudo preparado, que comece agora a concentração de fantasias do Carnaval 2013 da Ilha Graciosa. Bem-vindos à tradição carnavalesca da Graciosa. O que é isso? 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 Amém. 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 Estamos então com as modas de viola, as modas de viola não, os cantares das modas de viola da Casa do Povo de Guadalupe, nesta transmissão que estamos a fazer em diferido para o canal Arte Medina, onde os cantores aqui presentes vão deliciando os mais velhos. Vamos prosseguir nesta transmissão. Amém. 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 Eu não sei, eu não me sinto caro, sentem-me aqui? Eu não estou com fio, mas estou com fio. Está bem? O que é que é que é que você quer, me achou em um pouco? Houve uma sobrecarga, a internet ainda está boa, por isso foi eu lá, mas a gente está a filmar como estas, depois para amanhã ficar na internet. Então, hoje foi pequeno. Um tipo de filmem. Porque a única situação de hoje é muito grande. Eu estava bem informado. Foi uma subcarna, foi uma subcarna. Então, hoje é verdade. A CIDADE NO BRASIL